Eu estava previsto na quarta, na terça-feira, retornar para Brasília. Vim para cá na madrugada de domingo. Quando eles botaram aqui a sonda nós aos graças, que em poucos minutos vazou aí, 600 ml. Que suco aí, gás. Agora, que ele vai precisar da politização, que eu estou me vitimizando, é de brincadeira comigo. E outra coisa, né? Toma assim, eu tenho a sua honra, eu tenho a minha. Nós temos muito a zelar. Eu sou um candidato pau-perde, pobre, miserável. Os poucos quisessem ir armar e ir armar em cima do hospital Alberto Ayssen, em cima do hospital lá de Juiz de Fora, pelo amor de Deus. Outra coisa, aproveitando o momento, três advogados imediatamente chegaram lá. Um, inclusive, com um avião particular. Uma pessoa tentou entrar na câmara usando o nome do Adélio como álibi. Poxa, o Adélio, as pessoas da pousada, duas já morreram. Está muito parecido com o Celso Daniel. Agora, o delegado que estava no caso, saiu do caso agora, está indo para o exterior. E o processo foi reaberto depois de praticamente três anos, né? E a gente espera que a Polícia Federal aprofunde mais. Por que até? Porque conseguimos agora adentrar o telefone dos advogados. Advogado, que dá uma declaração como aquela, que falou que era pago por um órgão de imprensa. Ele mesmo diz aquilo. Eu acho que a própria imprensa tinha interesse em resolver esse assunto. Porque não foi da cabeça dele. Ele andava pelo Brasil. Um caso desempregado há muito tempo. Andava pelo Brasil todo. Então, no meu entender, não está difícil desvendar esse caso. Agora, vai chegar em gente importante, com toda a certeza. Não foi da cabeça dele que ele fez aquilo. E outra, não há dúvida da tentativa de homicídio. Eu queria estar jogando meu futebol, apesar da idade. Queria estar fazendo mais coisas, não faço. A última cirurgia aqui foi para botar uma tela de 20 por 25. Que tendo em vista aqui que a minha parede abdominal perdeu a sua tonicidade. Estou com uma hernia aqui do lado. Problemas eu tenho. Agora, estou muito bem. Tanto é que durante esses dias de férias, aproveitando a Folha de São Paulo, porque sancionar um projeto de desusenação da Folha não é fácil. Por quê? Tem implicações jurídicas contra a minha pessoa. Se eu errar num veto ou numa sanção, eu estou em curso em crime de responsabilidade. Desoneramos 17 carreiras, 17 atividades. Curso civil, transporte, comunicação. Vocês, eu ajudei a salvar o emprego de vocês, prorrogando a desusenação da Folha. Aprovamos também, que deu problema, a isenção de IPI para taxistas. Também isenção de IPI para pessoas com deficiência. Incluímos agora as pessoas com deficiência auditiva. Acompanhe o caso na Bahia. Dia 12 estive sobrevoando a Bahia. Acompanhe o caso agora. O que nós fizemos? Além de mandar quatro ministros para lá, sob o comando do ministro João Roma e também Rogério Marinho. Foi a Damares e foi também o Queiroga. Destinamos 200 milhões para obras emergenciais de reconstrução de vias, em grande parte para a Bahia. Também destinamos em recursos extraordinários 700 milhões para o Ministério da Cidadania, do próprio João Roma. Negociamos também, conversamos com o Paulo Guedes, com a economia e também com a educação. Nós estamos anixiando aqui praticamente 92% da dívida que o pessoal do FIES tem, que estão mais de um ano lá de plentes, que não têm condições de pagar. Isentamos, zeramos o imposto de todo mundo. Então fizemos coisas fantásticas ao longo desses dias que dificilmente outro governo estaria fazendo. Tchau, tchau.